Sucesso é periço! Quem cai uma vez, vai cair três Mas só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse amor do tanto Que você sabe fazer Se me desse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero algo mais Você fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Eu fico nu Eu fico nu Pacaí Você fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Se você sentisse amor do tanto Que você sabe fazer Se me desse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem e vai E eu quero algo mais Você fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Eu fico nu Eu fico nu Pacaí Você fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu E eu fico nu Eu fico nu Pacaí Pacaí Quem cai uma vez Vai cair três Mas só que eu tô caindo Pela décima vez Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Só você tenta inverter a culpa Sem agormento A saída Levantar a voz E dizer Que não quer discutir E os seus erros Eu garanto que o pior É achar que sempre Vou estar aqui Sábado à noite Você pode achar Mil bocas vão te consolar Mas quando chegar O domingo à tarde Que me vai lembrar Vai ser de saudade Aí vai me procurar De novo vai querer voltar Que eu não vou mais Não vou mais Valdar Ai meu Deus do céu Pela décima vez Eu não vou mais Pela décima vez Eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar O domingo à tarde Que me vai lembrar Vai ser de saudade Aí vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Que eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Voltar Chegou fim de semana Vou ligar o paredão Pra virar as meninas Pra quicar com o rabidão Essa é a atenção do avião Do que eu vou dizer Essa é a atenção do avião Do que eu vou falar Chegou vinte semana Vou ligar meu paredão Dovidar as meninas pra que ficar com o rabedão Chega o fim de semana, vou ligar meu paredão Dovidar as meninas pra que ficar com o rabedão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Tica, 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 vai com o bombom no chão Tica, 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 com a mão no paredão Tica, 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 vai com o bombom no chão Tica, tica, tica Tica, 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 vai com o bombom no chão Tica, 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 com a mão no paredão Tica, 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 vai com o bombom no chão Fica, fica com a mão no paredão É só um porró com o Elton, dos teclados ao vivo com você Ei, chama a galera, faz a rodinha Bata o palminha e começa a descer, 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 descer Vamos dançarino, vamos dançarino Ei, chama a galera, faz a rodinha Bata o palminha e começa a descer, 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 descer Se teu namorado te abandonou, não fique deprimida e nem resfrer Se vai com a maquiagem, passe em um batom Não vai chorar por quem não merece você Se vai com o melhor look pra balada Comidas amiguinha pra balada E quando ele sentiu que perdeu Respeita esse corpinho que teu pai deu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bata o palminha e começa a descer, 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 descer Ei, chama a galera, faz a rodinha Bata o palminha e começa a descer, 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 descer Ao vivo Se teu namorado te abandonou, não fique deprimida e nem resfrer Se vai com a maquiagem, passe em um batom Não vai chorar por quem não merece você Se vai com o melhor look pra balada Comidas amiguinha pra balada E quando ele sentiu que perdeu Respeita esse corpinho que teu pai deu Ei, chama a galera, faz a rodinha Bata o palminha e começa a descer, 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 descer Ai, casal, ai, casal Ei, chama a galera, faz a rodinha Bata o palminha e começa a descer, 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 descer Ao vivo, arsor Ao vivo, arsor Estamos lá no YouTube Se inscrevam Olha ela Olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela Escajando sedução, descendo a sua Eu voguei pra curtir no paredão Olha ela Olha ela Filha de papazinho veio dançar na favela Olha ela Escajando sedução, descendo a sua Eu voguei pra curtir no paredão Ela bate Olha ela, filha de papaizinho Veio dançando na favela, olha ela Descajando sedução, descendo a sua Eu coqie pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançando na favela Olha ela, escajando sedução, descendo a sua Eu coqie pra curtir no paredão Ela bate, bumbum no palidão Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Ela bate, bumbum no palidão Ela bate, bumbum no palidão Vai descendo, vai descendo, rebolando até o chão Alginaldo Ela bate, bumbum no palidão Ela rapariga Entende, meu irmão, rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema como é Entende, meu irmão, rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema como é A minha mulher respeita, minha irmã eu sou foda Minha rapariga Minha mulher respeita, minha irmã eu sou foda Minha rapariga Ela é 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 rapariga E uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A minha mulher respeita minha irmã e o sofá E a rapariga é de jeito Minha mulher respeita minha irmã e o sofá E a rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga É rapariga, é rapariga, é rapariga Ao vivo É rapariga, vem curtir o meu tosse teclado ao vivo com vocês Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato desejo nela Oi amor de Dona Cim, ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Quero dançar porra beijando Oi amor de Dona Cim, ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato desejo nela Oi amor de Dona Cim, ela grudando em mim A melhor coisa do mundo, eu garanto Quero dançar porra beijando Oi amor de Dona Cim, ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto Quero dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando Eita calorão rapaz O forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina é tudo doida, tudo querendo dançar O palito toca de nós, lutando pra adorar O forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina é tudo doida, tudo querendo dançar O palito toca de nós, lutando pra adorar O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O forró pra ser bom, tem que ser do interior O porro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira lá As minas tudo doidas, tudo querem dançar O porro pra ser bom, tem que ser do interior A porta tá chamando e a poeira lá As minas tudo doidas, tudo querem dançar O porro pra ser bom, tem que ser do interior Apoeiro levantado, espírito desmantelou 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 É a quinta vez, que você liga assim do nada E dorme em camas separadas Quinta vez, que você terminou Mas é a primeira vez que eu encontro outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então me diz o meu Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi o fim que você escolheu Fala de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Sou teu não trai Fala de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Que é a quinta vez que você liga assim do nada E dorma em cama e separa Quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu encontro outra pessoa E eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então me diz o meu Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi o fim que você escolheu Fala de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Sou teu não trai Fala de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Sou teu não trai Sou teu não trai Sou teu não trai Sou teu não trai Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre estar E toda vez que você me disser Oi! Eu vou te responder só Oi! Com meu peito grudando assim Entre vocês com seu amigo E não sei nada Prefiro ser de nada Onde é que eu vou guardar Teu desse amor que tem mais vinho Me enfalda Como é que eu vou pegar na sua mão Já podia te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero o que aconteça Então só me avisar Me esqueça Quero ver se vai E toda vez que você me disser Oi! Eu vou te responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Arrocha o nome E toda vez que você me disser Oi! Eu vou te responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo Arrocha o nome Galerinha Alô! Samba! Como é o dono? Estou no espelado E dessa sensação Não tem que não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou Para tanto desse amor Que tão lá Me fala Como é que eu vou Pegar na sua mão E não poder te levar Pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder E aí galerinha Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que você tá achando Por outro alguém É esse dia aí vai É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só me avisar Me esqueça E aí galerinha E toda vez que você me disser Oi! Eu vou te responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi! Eu vou te responder só Oi! Com meu peito gritando Te amo É esse o Sanchão de Orião Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Meu jeitinho é de princesa Tua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro E igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Vai! Porque ela tá também Bombom que Deus me deu Pra cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu vou também Eu sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Eu jeitinho é de princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro E igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Vai! Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Bom tom que Deus me deu Pra cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Estou aí no YouTube Se inscrevam no meu canal, galera Se inscrevam no meu canal, YouTube Eita, velho Pra fazer sucesso, meu Deus Eita, porrozão Qualquer um em meu lugar Deixaria no jeito que está Você fica garante Eu te uso e te derrubo Por seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bens que fortes Onde tem que ser descarto Enxergasse o sentimento Que eu não confundi Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que eu sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiar Como é que faz? Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem bens que fortes Ele tem que ser descarto Enxergasse o sentimento Do corpo que Teoricamente Tem que ser Tinha O objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas o que eu sei Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem 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 Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Às vezes eu boto no meu celular, mas esqueci me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álbum não apaga, a saudade da gente é amor Amor, já que me ensinou a bebê, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a bebê, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Vaqueirama de todo o Brasil Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema, hoje tem que saber como é ser de raça Quem sabe jogar? Mente milionada no corpo do mozeiro Não gosto do estilo e da visão, meu bem Te pego do jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romano que safado e amanhã não vem Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta, te pego de lado, me pede esse rabo gostoso Vai, que o Elton nosso Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta, te pego de lado, me pede esse rabo gostoso Vai, que o Elton nosso Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, dinheiro não é problema, hoje tem que saber como é ser de raça Quem sabe jogar? Mente milionada no corpo do mozeiro Não gosto do estilo e da visão, meu bem Te pego de lado, me pede esse rabo E quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta, te pego de lado, me pede esse rabo gostoso Vai, que o Elton nosso Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito E tu gosta, te pego de lado, me pede esse rabo gostoso Vai, que o Elton nosso Eu tô maluco pra TV, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um prazer de Deus que veio para mim Assistir outras vidas além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra TV, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem, vem Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra TV, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Obrigado, gente, pelo carinho do Facebook Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Assistir outras vidas além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem, vem, vem Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra TV, tô com saudade de você e sem você não quero mais ficar Já que me sobe bem Já que me sobe bem Já que me sobe bem E num forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O rei pegou uma novinha no cantor Saiu rasgando o salão no miúdinho E de repente se ouviu o puxijado Não é guerra do velho de senão assim Tu tá querendo cá Tu tá gostando cá Tu quer o véi, né Tu tá beudinha Tu quer o véi, tu vem com o véi Porque sabe quem é que vem Tu tá querendo cá Tu tá gostando cá Tu quer o véi, né Tu tá doidinha Tu quer o véi, tu vem com o véi Porque sabe quem é que vem Vai pro Francisco Souza Olha o Francisco Souza Olha a barreira, pique-se ali E num forró Uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O rei pegou uma novinha no cantor Saiu rasgando o salão no miúdinho E de repente se ouviu o puxijado Não é guerra do velho de senão assim Tu tá querendo cá Tu tá gostando cá Tu quer o véi, né Tu sabe o dia Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe quem é que vem Tu tá querendo cá Tu tá gostando cá Tu quer o véi, né Tu tá doidinha Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe quem é que vem Vai, coxinha Tu tá quer o véi Tu tá gostando cá Tu tá gostando cá Tu quer o véi, né Tu tá doidinha Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe quem é que vem Tu tá querendo cá Tu tá gostando cá Tu quer o véi, né Tu tá doidinha Tu quer o véi Tu vem com o véi Porque sabe quem é que vem É, forró, o véio Vai, coxinha Vai, coxinha Vai, coxinha Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Mas prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho ranchinho Lá no pé da céu Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, casa mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida de Deus Menina linda Por favor, casa mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida de Deus Cuida de Deus Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha De ser vaqueiro Mas prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho ranchinho Lá no pé da céu Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, casa mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida de Deus Menina linda Por favor, casa mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida de Deus Menina linda Por favor, casa mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida de Deus Vem se apaixonar Com o Elton dos Teclados Ao vivo Acho que você Tudo ao vivo Nada de playback Ó minha delicinha Volta pra vida minha Ó minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Ó minha delicinha Eu saio Eu bebo Eu beijo Se preciso Até beijo Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve não Pensar na pessoa certa E fazer amor Não é errada Ó minha delicinha Volta pra vida minha Ó minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Ó minha delicinha Volta pra vida minha Olha a delicinha Ó minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor, não é raca Ó minha felicinha, volta pra vida minha, ao vivo assim vocês Ó minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Ó minha felicinha, volta pra vida minha Felicinha, felicinha, felicinha Ó minha felicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Eu acho que não, cidade não é ambiente pra varreiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra ligar a atenção Deixei meu cachorro de nome donado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me esporte meu laço e meu velho de mão Eu acho que não, gente, cidade não é ambiente pra varreiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Essa tarde da fazenda rodada de viola, do meu pato espora, dos amigos vagueiros Essa parte da minha antiga viola, indo foi cigano e o papai me deu Eu acho que não, gente, cidade não é ambiente pra varreiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome donado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me esporte meu laço e meu velho de mão Eu acho que não, gente, cidade não é ambiente pra varreiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Essa tarde da fazenda rodada de viola, do meu pato espora, dos amigos vagueiros Essa tarde da minha antiga viola, indo foi cigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é aranje Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra varreiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra varreiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eita forrozão, vem curtir com a gente Taca um pau, eu vou tocar Meu forró, pra você dançar o chão Levanta a bola, meu forró Vou tocar, pedido, vai Eu vou tocar Meu forró, pra você dançar o chão Levanta a bola, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão Levanta a bola, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco, vença em meu forró Todo mundo dança, eu vou arranjando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança-me o ginho que mexeu até ser ringado Pegar com o tio, esfagadão Ficou na memória, não é só esmaião Eu não sou ninguém, tá aqui, tá aqui Eu teclado a danção da voz Quem quiser que eu te venha curtir com a voz Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão Levanta a bola, mas meu forró Vou tocar, vai, vai Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão Levanta a bola, mas meu forró Vou tocar, dança, 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 dança sem parar Eu vou tocar, dança, dança sem parar Eu vou tocar, meu forró Pra você dançar o chão Levanta a bola, mas meu forró Vou tocar, dança, dança, dança sem parar Quando eu toco, vença em meu forró Todo mundo dança, eu vou arranjando o nó Vem pra cá, não fica aí parado Dança-me o ginho que mexeu até ser ringado Pegar com o tio, esfagadão Ficou na memória, não é só esmaião Eu não sou ninguém, tá aqui, tá aqui do teclado Dança na voz, quem quiser que eu te venha, eu te comi Mas eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a pô Mas meu porro, vou tocar Vai, vai, vai Eu vou tocar, meu porro Pra você dançar, o chão levanta a pô Mas meu porro, vou tocar Dança, 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 sem parar Taca o pau Aqui é, porro, pra valer ao vivo